E aí, Atlético Mineiro e Palmeiras! É, não deu pro Galo. O Galo perdeu 2x0 gols do Palmeiras, Bruno Henrique fez o primeiro e o segundo gol quem marcou foi Bruno Henrique, ou seja, Bruno Henrique duas vezes aí. Bruno Henrique fez os dois gols e Palmeiras vira líder com a vitória sobre o Atlético Mineiro, sobre o Galo. Palmeiras tá liderando 10 pontos. Ah, mas tá empatado com o Santos e São Paulo com 10 pontos, mas a diferença é a saúde de gols. Mas tá em primeiro, isso é que importa. É isso aí que a torcida vai zoar até a próxima rodada. O líder do Brasileirão é o Verdão, não é isso? Então tá aí, como é que foi esse jogo? O Verdão atinge uma marca histórica de vencibilidade, olha só, e acaba com 100% de aproveitamento do Galo no Brasileirão. Vamos lá, decisivo na campanha do título nacional de 2018, Bruno Henrique voltou a viver uma tarde inspirada nesse domingo, com dois belos gols. E que gols bonitos, realmente, né? O volante comandou a vitória do Palmeiras por 2 a 0 sobre o Galo no Mineirão, pela quarta rodada do Brasileiro 2019. O resultado faz o Verdão roubar a liderança do Galo. O Galo estava na frente, mas o Verdão falou, ah, essa posição é minha, ele pegou. E acabou com 100% de aproveitamento do adversário. Com três vitórias e um empate, o Palmeiras ocupa agora a primeira colocação com 10 pontos. O Santos tem a mesma pontuação, mas perde um saldo de gols, 7 contra 5. E o Galo aparece em terceiro lugar com 9 pontos. No primeiro tempo, com muita velocidade, o Palmeiras começou melhor a partida no Mineirão e criou a primeira boa chance, aos 8 minutos. Daverson recebeu um passe de Rafael Veiga, livre na área, mas chutou um pra fora, né? O Galo demorou a entrar no jogo e teve dificuldade na criação. A única oportunidade do Atlético apareceu aos 22 minutos, no chute de Hever, que Everton espalmou. Os mineiros ainda pediram um pênalti de Bruno Henrique em Igor Rabelo, mas o árbitro antes do Taronco mandou seguir. Aos 42 minutos, o Verdão quase abriu o placar. Ó, Felipe Melo lançou Marcos Rocha, desviou e Dudu bateu com muito perigo à esquerda. Quase, quase gol aí do Verdão, não é isso? E no lance seguinte, aos 43 minutos, aí veio o gol do Verdão. Como é que foi? Bruno Henrique recebeu o de Veiga na entrada da área e soltou uma bomba. Rapaz, o goleirão voou, voou, mas não ia chegar nunca. Foi no ângulo esquerdo, ali ele voou só pra sair bonito na foto, só pra ter uma plástica bonita. Um gol muito bonito, né? Eu acho que se ele bater mais dez vezes, ele não vai acertar. Mas foi muito, pegou legal na bola mesmo, né? No segundo tempo, o Palmeiras continuou melhor, depois do intervalo. E não demorou a ampliar a vantagem, né? Sete minutinhos depois, de voltar do intervalo, somente sete minutos foi o tempo suficiente para o Bruno Henrique marcar o seu segundo gol. Dudu recebeu pela direita e tocou na entrada da área pra quem? Ah, Bruno Henrique. Ele foi lá e... Gol, gol, gol do Palmeiras, gol do Verdão, 2x0. O volante bateu com categoria, sem chance de defesa para Vitor, no canto esquerdo. O técnico Rodrigo Santana colocou Natan e Alejandro para tentar mudar o comportamento do Galo. Mas não adiantou de nada, não conseguiu. Não conseguiu ameaçar, não conseguiu sufocar, não conseguiu nem descontar pra ter o famoso gol de honra. Quanto mais empatar, ouvirá o jogo. O Palmeiras continuou controlando bem as tentativas do rival e não sofreu susto nenhum. E ainda foi perigoso nos contra-ataques com o Zé Rafael e Oran. Poderiam até ter aumentado a vantagem, né? E esse recorde do Verdão aí que tá falando é o quê, hein? Vamos lá. Com a vitória em Belô, o Palmeiras chega a 27 jogos de invencibilidade no Brasileirão. A sua maior sequência é na história do torneio. Somando a sequência, ele tem 27 jogos de invencibilidade em brasileiros. A última derrota ao Viverde foi para o Fluminense, por 1x0, no dia 25 de junho do ano passado, no Maraca. Resultado que derrubou o técnico Roger Machado, depois desse revés lá no Maracanã. Anteriormente, o Verdão havia ficado 26 duelos sem perder entre os anos de 1972 e 1973. Então tá aí, né? O próximo jogo do Palmeiras é o clássico contra o Santos, sábado às 18h no Pacaembu. E o Atlético Mineiro vai atuar pelas oitavas de final da Copa do Brasil contra o Santos, na quarta-feira, 19h15, na Independência. É o jogo de ida em Belo Horizonte. Então tá aí, né? Então, o Palmeiras só vai atuar pelo Brasileirão, no sábado, contra o Santos, às 18h. E o Galo vai atuar quarta-feira, às 7h15 da noite, na Independência, pela Copa do Brasil. O jogo de ida contra o Santos. Então tá aí o resumão aí. Dois belos gols. Realmente, vale a pena ver, ok? 2x0, dois gols do Bruno Henrique. Palmeiras aí, ó, mandando legal no campeonato, papando o pessoal aí e ficando na frente do campeonato. Ele não vê ninguém na frente dele. Ele só olha pelo reprovisor pra ver quem está atrás dele. Mas na frente não tem ninguém. Parabéns aí ao Palmeiras, ok? A notícia aparece aqui. Eu mando de volta pra vocês aí. Valeu, galera!